Sempre à procura de um estilo, será que você sabe quem são eles? Se você disse adolescentes, acertou! Só no Brasil existem mais de 24 milhões deles, que correspondem ao maior percentual de pessoas conectadas à internet no país. Hoje os adolescentes vivem o que nós chamamos de engajamento social, muito em função das mídias sociais. Muito em função do Facebook, muito em função do Instagram. Eles vivem hoje uma proatividade talvez nunca antes vista. E é muito importante que a igreja não só observe, mas crie meios para que essa proatividade deles seja utilizada para o Evangelho. E nesse sentido, a Igreja Adventista em São Paulo investe em um projeto na região leste e norte da capital. É o Geração 148 Team, lançado no mês de outubro no bairro da Vila Matilde. O objetivo do Geração 148 Team é ser muito mais do que apenas um projeto, é ser um estilo de vida na vida desses adolescentes, onde eles podem falar do amor de Jesus onde estiverem. E eles estavam nas praças, nos pontos de ônibus, nas lanchonetes, até pararem na delegacia. E não teve jeito. O investigador teve de ser envolvido no caso. Mas não é o que você está pensando. Não precisa se assustar. Eles estavam lá por um motivo diferente do convencional. Muito esclarecedora para ambos, para todos aqui, eu creio. Para nós também, é muito bom a gente ver que a sociedade tem uma solução, a sociedade tem um fim bom também. E no caso, sobrou até para o Vô Portuga ali do lado. Sobrou abraço grátis, é claro. Nossa, fiquei feliz. Elas também têm testemunho sobre o caso. Ah, eu estou achando muito legal, é importante para as pessoas verem que tem alguém se importando com elas e verem a ação da Igreja Adventista com os jovens. Foi muito legal, foi muito desafiador, mas deu tudo certo no final. Caso resolvido, fica o ensinamento e o objetivo das ações. Fazer dessa nova geração, uma geração que tenha coragem, que tenha garra e seja um G148. Legenda Adriana Zanotto